Música Havia uma mulher que foi enganada Pela medicina, gajou tudo que tinha e não foi curada Meu Deus, que derrota! Será que eu vou morrer aqui? Não tenho pra onde ir, talvez ela pensava sim Mas no dia da história, a casa de diário Jesus ia pra lá Ela ficou sabendo e então começou a amar Se eu tocar na onda de meu Jesus, eu serei curada E aconteceu com um milagre e foi abençoada Jesus muda a história de quem o procura, de quem o adora Busca o Senhor e adore, adore, adore Jesus muda a história de quem o procura, de quem o adore Busca o Senhor e adore, adore, adore